Você trancou, trancou por que mãe? Vai, vai, vai Abra que eu quero, abra que eu quero Abra que eu quero, abra que eu quero Atenção meninas! Abra o fundo, abra o fundo, abra o fundo que eu quero entrar Abra o fundo, abra o fundo, abra o fundo que eu quero entrar Abra o fundo, abra o fundo, abra o fundo que eu quero entrar Acima, acima, acima Não tranque não, não tranque não, não tranque não, não tranque não, não tranque não DJ Bateia Abra a porta meu amor Não tranque não, não tranque não, não tranque não, não tranque não Atenção filha Atenção menina Abra o fundo, abra o fundo, abra o fundo que eu quero entrar Não tranqui não, não tranqui não, não tranqui não, não tranqui não Abra a porta meu amor, não tranqui não, não tranqui não, não tranqui não Só as mulheres, só as mulheres Portal pagodão.net, se liga no vida Abra o fundo, abra o fundo, abra o fundo que eu quero entrar Lembrando, gente, que em outubro tem a gravação do CD do Bailão do Robição aqui, tá bom? Quero todo mundo presente, hein?